Salve, salve, 89FM! Estamos na turnê Marcão Brito, Thiago Castanho e Charlie Brown Jr., 30 anos. 89 é Rádio Rock, eu sou a Júlia e a gente tá aqui com Marcão Brito e Thiago Castanho do Charlie Brown Jr., 30 anos. E a gente tá no João Rock, já já eles vão subir ao palco, pessoal, tudo bem? Tudo bem, beleza, classe A, tamo aí. Como que tá a expectativa de vocês pra fazer esse show no João Rock? É um show muito esperado, né, cara? A gente tem uma relação com o João Rock do Charlie Brown, assim, antiga já. O Marcelo Rossi é um cara que sempre trincou com a gente, a gente tá muito feliz. Tamo aí com o Egípcio, com o Graveto, com o Pinguim, com o Mascote. Vamos que vamos, galera. Original Hood Boy Style aqui, todo mundo, pô, representando a firma. A gente tá muito feliz de estar nesse momento, tamo entrando num horário muito bom. Cara, é um festival brasileiro, né, cara, com bandas nacionais, que tá representando muito, não tem uma banda gringa aqui. Então, pô, tem 80 mil pessoas aí. O que a gente quer mais? Nada. A gente quer tocar. Vamos. É isso. E vocês têm alguma memória especial do festival? Das vezes que chegaram aqui. Ah, acho que são várias, né. A gente tocou com o Charlie aqui, a gente chegou a tocar com a banca aqui também. Acho que, pô, esse festival é maravilhoso. A gente tá muito feliz de estar aqui. Eu acho que a saudade fica, mas a história continua. E o Jun Rock, ele é um festival muito único, que reúne público tanto mais novo quanto o pessoal mais velho, que tá aqui pra ouvir o clássico e o novo. E como que é pra vocês saber que vocês vão tocar músicas clássicas que tocam todas essas gerações? Cara, eu acho que o tempo, tem coisas que só o tempo mostra pra gente, né, cara. Isso que é legal. Eu acho que o Charlie Brown, assim, a galera tá descobrindo espontaneamente o som da banda, né, toda a discografia da banda. Isso vem de uma forma natural. É muito legal, a gente tá muito feliz de ver que a música da banda continua relevante, que a gente continua, sabe, falando através da música com as pessoas. E, pô, celebrar hoje aqui 30 anos de rolê, não é brincadeira, né, 3 décadas de rolê de rock and roll com eles todos aqui. Pô, Pinguim, Mascote Egito, Tiagueira, Gravetão. Então vai ser muito legal, muito legal. Em memória, os nossos manos aí, Chorão, Champignon, com certeza vão estar vibrando ali em cima com a gente. E pra vocês, qual que é a música mais emocionante pra tocar? Qual que é aquela que não pode faltar? Nossa, é difícil essa pergunta, hein. Pô, fodeu, vamos lá. Ah, cara, não vou falar uma só porque não dá. Vai, só os loucos sabem, é uma música que eu amo, que eu gosto muito. Eu acho que, cara, a gente tava falando de ser uma macossa aqui, que é uma música muito legal, que a gente ama também. Ah, sei lá, o Charlie Brown é uma banda que tem muitos clássicos aí, né, cara. É difícil você sintetizar numa música só. Eu acho que é um show cheio de hit, né. É a nossa história, é todo o nosso legado, é tudo que a gente vem carregando aí. Então, tem uns clássicos aí, né, que não podem faltar. Tipo, sei lá, fala aí, Gravetão, uma música que não pode faltar no seu dial. Meu dial? É. Zóio de Lula. Peraí, peraí, peraí. Vai lá. Uma pergunta. Você já viu o show do Charlie Brown? Nunca vi. Então você verá, vocês verão. É só isso. Não, sabe que é legal? Assim, é um convite pras pessoas, né, cara. Todo mundo que viveu, em algum momento da sua vida, teve o Charlie Brown como trilha sonora. Acho que a Saturnense celebra esse momento, né, cara. Porque a banda, ela não é nada. Se ela não tiver os fãs, as pessoas, os amigos, todo mundo que ajudou a gente, que curte o som da gente. Então é um momento de celebração de todos nós aqui. E o Charlie Brown Jr. é uma banda que marcou muito a música brasileira e que influenciou e influencia várias outras bandas novas até hoje. Como que vocês veem isso? A gente vê o Charlie Brown como uma banda que se renova sempre. A gente vê a banda, é uma banda que transcende, sabe, é de pai pra filho. Assim, a gente tem uma parada assim no nosso show que tem muita gente que, como você, nunca foi no show do Charlie Brown. Então, assim, a gente tem muito prazer em fazer isso. Acho que é muito legal a gente ver como o público tá se renovando, como a galera tá indo. Como tem um molecadinho assim, ó, com o pai, com o avô. A gente tá ficando velho. E, assim, legal ver durante os shows da turnê que a gente tá fazendo o que o Thiagão falou. Porque é o seguinte, aquele adolescente virou o pai que agora tá levando o seu filho e o adolescente estão podendo curtir isso junto. E isso acontece muito no show da banda, é muito nostálgico. Mas, ao mesmo tempo, ver que se renova e vai continuar se renovando. Porque as músicas do Charlie Brown é atemporal. Não tem jeito. Bom, gente, muito obrigada e ótimo show pra vocês. E, ó, vou falar uma coisa pra você. Você vai no show do Charlie Brown hoje. Eu vou. Legal, hein? Com certeza. Vambora. Não posso perder.